Hum, não é de hoje que a Globo tá na mira da concorrência, tem perdido jornalistas como Márcio Gomes, Glória Vanik, entre outros. Então a gente trouxe um vídeo novo pra mostrar pra você por onde andam, o que estão fazendo 32 jornalistas que foram demitidos ou que pediram demissão, que deixaram o plim-plim, o que eles estão fazendo agora. Mas antes do vídeo, deixa eu te pedir, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, de verdade, que o seu bloco social tá chegando. Hum, vamos começar falando sobre os jornalistas, os repórteres de rua com Márcio Canuto. Chegou na Globo em 1998, na Globo São Paulo, vindo da Globo Alagoas. Comandou a alegria até 2019, quando pediu a aposentadoria mesmo contra a TV Globo. Sami Tana chegou na Globo em 2016 pra falar de economia, mas seu contrato infelizmente acabou em 2019 e a Globo não quis renovar. Hoje ele trabalha em rádio, continua falando sobre economia e fazendo muito sucesso. Também tem Alexandre Garcia, estreou na Globo lá depois da ditadura militar em 1988. Ficou na Globo até 2018, quando muita gente sabe, não se entendia bem com a direção da emissora e pediu pra sair. Dizem que a Globo teria demitido. Aí a gente não sabe explicar essa história. André Luiz Azeredo foi um dos maiores nomes da TV Globo desde a década de 1980. Ficou na Globo até 2018. A gente, por enquanto, não conseguiu saber o que ele anda fazendo. Muita gente acredita que ele se aposentou. Grande, excelente repórter. André Azevedo, que era jornalista de rua na TV Globo São Paulo, passou pra ser apresentador na Record ganhando 10 vezes mais. Atualmente tá quase numa geladeira no canal do Bispo, mas a gente sabe que tem muito talento. Também tem Felipe Schur, ele que foi repórter do programa Ana Maria Braga por quase uma década. Mas viu que ganhava muito mais dinheiro trabalhando com palestras e resolveu abandonar a Ana Maria Braga. A gente continua na torcida. Grande, excelente repórter. Mari Palma, que começou na Globo em 2015, fazendo Ana Maria Braga, futebol, G1, de tudo um pouco. Deixou o canal em 2019 e foi ser apresentadora na CNN Brasil, tá fazendo sucesso por lá. Ao lado dela, o seu esposo, o Filipe Siani, também comanda a festa. Bom, já ele parece que deixou o Plim Plim com muitas histórias, coisas meio conturbadas. Ele nega o assunto, mas passou 9 anos na Globo. Hoje tá comandando com Mari Palma seu programa lá na CNN Brasil. Tá lembrado do Maurício Kubrusli, no Me Leva Brasil? Pois bem, Maurício estreou na Globo em 1985, em 2018 sofreu um ataque cardíaco e em 2019 a Globo não quis renovar o seu contrato. É uma pena, hoje tá parado, quase aposentado. Rafa Brits brilhou no Mais Você, brilhou no The Voice, brilhou em vários programas da Globo. Mas em 2018 ela não quis renovar o contrato, hoje trabalha como influenciadora de jornadas aqui no YouTube e também pelas redes sociais. Muito talento, é uma pena que tenha deixado a TV. Mas vamos falar da galera do esporte. Ele, cartolouco, estreou na TV Globo em 2015, ficou até 2020. Bom, quem acompanha a carreira do rapaz sabe que teve muita turbulência e aí a Globo preferiu demití-lo. Ele, a última passagem pela TV, foi na Fazenda da Record. O Luiz Ernesto Lacombe começou lá na Globo de Santa Catarina, em 1998 veio pra Globo Nacional, ficou até 2017. Passou pela Band e hoje tá lá na RedeTV, brilhando sim ou brilhando não? O que é que você acha? Lembra dela? Cristiane Dias, Cris Dias. Ela comandou o esporte na Globo, fez muita coisa de 2006 até 2019. Ela brilhava no Bom Dia Brasil e hoje está na CNN Brasil. A gente fica aqui na torcida, sempre linda e maravilhosa na TV. Quem também é linda e maravilhosa é a Glenda Kozlovski. Chegou na Globo em 1997 e ficou até 2019. Teve uma rápida passagem conturbada pelo SBT e hoje tá na Band, brilhando. Continua trabalhando com o esporte. Também tem outro nome. O Ivan Morec comandou por quatro anos o Globo Esporte. Teve muita despedida e a Globo se irritou um pouco. Mas ele chegou na Globo em 2005 como jornalista e saiu em 2019. Hoje tá aí pelas redes sociais pensando ainda como vai seguir o seu caminho. O Marcos Uchoa, ele tá aí mas não tá contando. É que ele pediu um afastamento em 2019. Muita gente acreditou que ele iria ser demitido, mas não foi. Hoje ele é repórter do Fantástico. Aqueles entre os mais competentes da TV brasileira, com certeza. Já o Mauro Naves, que estreou na Globo em 1988. Muita gente sabe, deixou o Plim Plim após o caso Neymar. Hoje ele tá na Fox Esporte, de vez em quando tá na Band, mas continua fazendo live nas redes sociais. Muita live e muito sucesso pra ele. A Milena Machado foi a apresentadora do Auto Esporte, mas ela chegou na Globo em 2011. Ficou até 2019. Hoje ela faz eventos, grandes eventos corporativos pelo Brasil e continua linda como sempre. Mas vamos pra última parte. Vamos para os âncoras. Âncoras e o jornalismo que deixaram a Globo. Monalisa Perrone estreou na Globo em 2004, vinda da Band. Ficou até 2019, quando pediu demissão do Plim Plim. E hoje é a grande dama da CNN Brasil. Linda e maravilhosa. Isso também pra Mariana Godói. Estreou bem novinha na Globo. Aliás, vinda do SBT em 1992. Ficou na TV Globo até 2012, mas deixou a Rádio Globo em 2019. Hoje tá linda na Band. Tem outro nome, Mariana Ferrão. Comandou o bem-estar ao lado do Fernando Rocha. Ela estreou no Plim Plim em 2010 e ficou por lá no canal da Família Marinho até 2019. Hoje é youtuber. Tem cada vídeo fantástico dela aqui no YouTube. Também tem Sérgio Aguiar. Estreou na Globo bem novinho em 1993. Foi um dos primeiros jornalistas da Globo News. Em 2019, pediu demissão e foi para o canal do Bispo. Hoje tá comandando o jornal da Record. Vamos para um dos maiores nomes da história do jornalismo brasileiro. Sérgio Chapelein. Estreou na Globo no Jornal Nacional em 1972. Em 2010, foi afastado do comando do programa. E em 2019, foi aposentado. Ele ganha da Globo pra ficar em casa. Assim eu também quero. Zé Cacamargo chegou no Plim Plim vindo da MTV em 1996 pra comandar o Fantástico. Ficou até 2020 e hoje é diretor de programação da Band. Tem muita gente torcendo por ele. Tem muita gente aguardando. O que é que vem aí de novo na Band? O William Wack chegou na Globo em 1996 também do SBT. Ficou até 2017. Muita gente lembra, muita gente sabe. Teve uma confusãozinha aí entre ele e a Globo. E aí, hoje, ele tá na CNN Brasil. Pedi a voto pro Bolsonaro. Parou. O Brito Júnior, muita gente lembra dele, do Hoje em Dia da Record. Mas ele estreou na Globo em 1996, ficou até 2005. Hoje é youtuber. Ele tem o canal Brito Júnior aqui, bem sincerão, no YouTube. Muita gente adora. Já o Tony Denúcio, ele estreou na Globo News em 2011, mas logo passou para o Jornal Hoje, ao lado da Sandra Annenberg. Hoje, ele não tá na TV, pelo menos por enquanto. Trabalha com sua própria empresa de investimentos e tem alguns vídeos aqui no YouTube. Bem legal. Fernando Rocha. Muita gente lembra dele, do bem-estar e de suas piadas, um tanto quanto sem graças. Ou sua dancinha. Mas ele estreou na Globo em 2011, ficou até 2019. E hoje é youtuber. Continua fazendo sucesso também. Sucesso pra ele. E vamos para Isabela Camargo, que estreou na Globo em 2012, ficou até 2019, teve muita treta, teve muita história. Ganhou um milhão de reais após sua demissão e perdeu 500 mil. Aí, hoje, se tornou youtuber. Tá também com o canal aqui no YouTube. Márcio Gomes era o último nome dos demitidos ou que deixaram a TV Globo. Ele estreou na Globo em 1998, substituiu Maju Coutinho. Muita gente percebeu que tinha muito talento. A Globo não aproveitou e a CNN Brasil contratou. É o novo contratado da CNN que tirou outro nome da TV Globo. Quem, quem, quem? Ela, uma das mulheres mais lindas do jornalismo brasileiro, Glória Vanik, que comandava o Bom Dia São Paulo, ao lado do Rodrigo Boccardi, e, de vez em quando, aparecia no Bom Dia Brasil. Pois é, a CNN vem arrancando nomes da Globo. E aí, você acha legal investir em nomes que já são sucesso numa emissora ou tentar investir em novos talentos? O que é que você acha? Quem vai ganhar nessa história? A Globo vai conseguir novos contratados, novos talentos e os canais vão pagar mais caro para tê-los? Sim ou não? O que você acha? Bloco Social.